Ah? Falou algo, mãe? Falou algo? O que é isso? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão89, só esperando o portão ali fechar, que eu não confio muito não Então galera, o tempinho hoje tá um tempo top, eu ia até colocar a blu de frio e nem coloquei, meu, cabeção mesmo Vou andar devagar galera, que hoje eu quero passar uma mensagem em breve mesmo O Tuzão tá fazendo um... fez aniversário hoje, só vou postar esse vídeo depois, não interessa Fez aniversário hoje, a mulher dele, a Letty, uma grande amigona minha Pediu as pessoas para fazer um vídeo pra ele mostrar na live dele Tanto que passou aqui agora, tava lá vendo a live, terminei de ver o vídeo agora Tô indo pagar a conta e resolvi, não, vou gravar É... gravar, porque o que eu tô querendo passar aqui A gente tem pessoas que se importam com a gente, sabe? Só que muitas vezes, a gente não dá valor pra essas pessoas A gente abandona, não é questão de abandonar, mas a gente esquece de mandar uma mensagem falando Oi, tudo bem? Como você tá? Entendeu? E mesmo assim, mesmo que a gente faz isso, essas pessoas, elas procuram a gente Perguntam como a gente tá, entende? Então, é... Pega seu celular, cara Manda mensagem pra aquela pessoa, aquele amigo seu de infância Aquela pessoa que você sabe que você pode contar Porque Hoje em dia Hoje em dia tá muito difícil ter amigos Hoje em dia Muitos querem Fingem ser seus amigos Falam mal de você pelas costas Entende? É... É... É complicado Então, e muitas vezes A gente não dá valor Pras pessoas que se importam com a gente E a gente acaba dando valor pra outras pessoas Que tão cagando pra gente Então Pega esse celular seu aí Manda aquela mensagem Entendeu? Preocupa com quem preocupa com você Ajuda Quem ajuda você Ajuda quem realmente merece Ah, você tá conversando demais Então você vê uma pessoa que Tá passando necessidade Não, aí já é outra história Eu tô falando em questão de De amizade Tô falando De pessoas que se importam com você verdadeiramente Não pessoas falsas Que... Que só vem quando você Quando quer alguma coisa Ou quando precisa de alguma coisa Entende? Aí aquela pessoa lembra de você Não quer saber se você tá bem Não quer saber se você tá mal Não tá cagando sua vida Que é o que você pode oferecer pra ela Entendeu? Então Faça isso, galera Pega o celular e agora E manda Oi, tudo bem? Como você está Se precisar Eu tô aqui Se quiser conversar Eu tô aqui Essas coisas são simples E ajuda bastante Então, galerinha Eu vou encerrar o vídeo aqui Foi um vídeo breve Passando uma mensagem breve Ah, coloquei a moto ao contrário E é isso aí, beleza? Eu fui E aí Obrigado.